Eu assisti gameplay de The Last of Us 2, eu assisto um... tem um youtuber que eu gosto muito, eu assisti ele jogando The Last of Us 2, então por um lado significa que eu nunca vou jogar The Last of Us 2 na live, porque eu não vou tá blind, mas eu posso dar meu veredito, porque eu assisti ele jogando, e a gameplay parece muito boa, muito! Eu queria muito que The Last of Us 1 tivesse a gameplay tão legal quanto a do 2 parece ser, porque o que me broxou do 1 foi a gameplay, porque a narrativa e a história era muito legal, mas a gameplay, nossa, muito, muito puxada, e o 2 parece muito bom nessa questão. Sabia que questão não tá errado? Eu não sei onde eu vi isso, mas não tá errado. Vocês acham que se colocar no Shazam, eu cantarolando uma música, vocês conseguem descobrir que música que é? Eu sei que música que é, mas será que vocês conseguem descobrir que música que é? Comigo fazendo o som? Será que vocês conhecem a música só comigo cantando? Ó, vou cantar, ela começa assim. Sabe que música que é essa? Se alguém souber que música que é, eu vou ficar muito feliz, vou ficar muito feliz. Vocês são pessoas muito musicais? Cara, eu juro pra vocês que se eu tiver de mau humor, meu humor melhora na hora, se tiver tocando uma música que eu gosto. Vocês se afetam muito fácil por música? Porque cara, juro pra vocês, parece que quando você tá fazendo alguma coisa e tem uma música de fundo, parece que você tem uma trilha sonora, junto, te acompanhando, é uma coisa muito gostosa, eu não sei dizer. Eu não saio de casa sem fone, quando viajar, essas coisas. Menos pra jogar, pra jogar eu não gosto de ouvir música. Ah, eu caí em jungle, cocô alado. Tudo bem, vou jogar com... Quem sou eu? Nossa, eu gostei desse aqui, hein? Nossa, isso é muito feio. Eu dei uma trollada nas minhas runas, hein? Normal essa fila, né? Metade da fila é diamante, a outra metade é challenger, e aí tem mais uma metade que é mess, e tem outra metade que é outra coisa. Que otário. Que heranha. Infelizmente, fazer jungle em live é uma das piores coisas do universo. Eu não sei como junglers e streamers conseguem. Ela flechou pra fazer isso. É uma monga mesmo. Parabéns. Melhor jogador do League of Legends. Joga muito, hein? É muito bom, hein, moleque. É muito bom, hein, moleque. Aí dá uma facilitada, né, Urgotão? Aí dá uma facilitada, né, Urgotão? É muito bom. Olha o nível da carência dessas criaturas. Ah, eu acho que o Zona no Fiddle é o melhor que o Morgana, né? O Fiddle não tem escolha, ele precisa entrar. A Morgada não precisa se ela não quiser A Morgada não precisa se ela não está Ah, não pegou. Não pegou, né? Sua cachorra! Passa a Wave. Passa a Wave. Será que faço Mobility, vocês acham? Eu queria fazer Mobility, mas acho que tem que ser, né? Não chego nunca nos lugares. Não tem que ser. Não tem que ser. Não tem que ser. Onde tem o que foi, Minha? Tá bem que minha botlane estompou. Não tem que ser. Eu acho que o pau-quém é melhor porque aumentar o Fear é muito bom, né? A boneca ficou imune em auto-ataque, né, cara? Não tem que ser. Sua equipe destruiu uma torta. Não tem que ser. Não tem que ser. Só que não aumenta muito o dano, né? Mas o Fear é muito bom. Diminui o cooldown? Diminui. É, pelo menos não é miséria. Diminui o simbólico. Tem que fazer esse topwatch, né? Senão eu só entro e morro, né? Que legal. Não tem que ser. Certo. E no planificativo. Não, não tem que ser. Mas não tem que ser. Eu realmente não tenho. Vídeos mais... mais skinny da Summoner Drift. Que? WTF? Foi fácil, era pra ele ter seguido. Garra do Espreitador segue, não? Inversível... Tem um ult pra eu brincar aqui. Meu Deus. Cara, meu moleco não dá dano. Que isso? Só com ult, né? Não, mas parece que dá dano, mas não dá, sei lá. É estranho. Ele é mais uma chatice, né? Jogar contra. Renata não tava feliz, não. Sua equipe destruindo. Double kill. Sua equipe destruiu. Que time bom. Ai, ai. Nem precisei falar de jungle gap porque o outro time falou. Ai, ai. Invade mais. Cachorra. Tá vendo? É uma ofensa porque, na verdade, ela tava de Nidalee. Ela não era uma cachorra. Ela era uma... Eu ia falar tigra. Porque eu acho tigra muito mais legal do que tigresa. Mas... Ai eu falo, nossa, seu burro. É tigresa. É tigra. Ah, no meu League of Legends é tigra. E ai, gostou do vídeo? Então aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tô, tã, nana, 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 nana. Ah sim, eu fui tóxico. Eu não fui tóxico. Tóxico é dar ghost e perder. Ah, mas se não for ghost. É, sim, não ligo se não for. Pra mim é. A minha, Nidalee, é uma tigra. A de vocês pode ser a puma, pode ser a gata, pode ser o que for. A minha é uma tigra. Tchau, tchau.